Meus brothers, sem enrolação, vamos fazer o evento sazonal aqui rapidão, pelo que nós estamos vendo. Pra gente acessar o backstage, a gente vai ter que completar 50% do festival, tá? Então já temos a informação aqui sobre o backstage. Eu quero pegar essa caminhonete aqui da GMC, achei muito legal. E de quebra, vamos tentar fazer 80% também, tá? Então vamos começar aqui pelos mais fáceis, tá gente? Eu vou começar por esse aqui de tirar uma foto, né, que é o mais easy. Primeira coisa que eu sempre faço, né, aperto aqui o mapa, depois o botão RB, tiro todos aqui e só coloco os eventos sazonais, né? Por enquanto eu vou deixar esses dois aqui. Se eu ver que tem mais alguma coisa pra me ativar, eu ativo, tá? Aí eu tenho aqui no mapa tudo bem limpinho. A Chitmó tá aqui, ó. Ah, Chitmó, é bem aqui as pedras, né? Deixa eu ver aqui. Ah, as pedras ficam aqui, né? Eu acredito que é bem aqui, ó. Onde tá essa localização, vamos lá. Já estou com a Aston Martin, né? Essas aqui são as pedras de pé. Eu acredito que é qualquer Aston Martin, né? Então, deixa eu apertar a seta aqui pra me tirar uma foto. Eu vou virar pra essa pedrinha aqui, ó. Que tá de pé. Pimba! Show de bola, é isso mesmo. Completamos. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que que nós temos na loja aqui? Olha que legal. A gente tem um Lexus LFA. Bacana. Eu tenho a tunagem dele. Esse carro aqui eu não gosto. Nunca vi ninguém falando que é bom. Eu poderia comprar o Lexus aqui. Eu vou comprar e vou vender ele depois. Que é um carro que eu tenho certeza que eu posso vender por 20 milhões. Então, eu vou comprar ele. Deixa eu ver, gente. Essas aqui são os três mais sócios, né? Vamos fazer aqui. Deixa eu ver se tem algum... Não tem nenhum evento de exibição por enquanto. Então, vamos fazer esse aqui, ó. Essa aqui é uma placa de perigo. Meu objetivo é saltar 190 metros, né? Então, eu vou ficar daqui, ó. Beleza. Vamos lá, gente. Com o nosso querido Rimac. Tomara que dê certo. Eu já peguei logo esse carro aqui. Pra gente fazer os outros eventos, né? Nossa, vai cair. Deu bom? Deu bom? Deu bom? Deu bom. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer esse outro aqui. É um radar? Área de velocidade eu tenho que passar aqui com a média de 214. Eu vou de Apolo, gente. Vou de Apolo mesmo. Tomara que dê certo. Opa. Eu não fico olhando pra média de velocidade. Eu fico olhando pro traçado, né? Os meninos ficam olhando ali pros números e acabam errando. Deixa eu fazer esse aqui, ó. Esse aqui é um radar. Beleza. Eu vou ficar daqui. Ai, ai, gente. Vamos lá. Quer dizer que eu vou ter que ser pro lá no Need for Speed? Gente, olha as cobranças. Vocês querem que eu seja bom em tudo, hein? Foi quanto? Eu nem vi, cara. Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu ver se deu certo aqui. Beleza, galera. Terminamos esse aqui. Vamos fazer uma corrida agora. Tem essa corrida aqui. Acho que é de rali, hein? Carro lendário. É um carro interessante aquele ali. Porque geralmente aparecem uns eventos sazonais, né? Pra gente participar. Beleza. Vamos fazer aqui. Lembrando que cada corrida dessa aqui, ó. Essa, essa... Cada corrida dessas que tem, a gente tem que fazer três corridas de cada, tá? Não pode sair de um e entrar na outra, não. Vamos lá, gente. Deixa eu entrar aqui. Para de conversa fiada. Carro velho. Classe A. Vamos lá. Ó, essa corrida é essa e essa. Tem que fazer as três antes de entrar em outra vermelha, tá? Ah, eu tenho um A45 aqui, gente. Pra gente fazer o evento também. Então, eu vou deixar compartilhado esse A45 e esse X-Class aqui, tá? Eu vou ver se a tonagem do A45 está compartilhada. Aí, o pessoal pode fazer o evento com esse carro aqui. Beleza. Vamos lá. Deixa eu fazer esse... Essa corridinha aqui. Olha, o carro ali acelerou bem, ó lá. Ô, louco. O bicho tem uma arrancada boa. Rapaz, eu estava me perguntando. Será que deve ser direitos autorais, né? Por que que não lança um Need for Speed, um Monster Hunter, um Remaster, né? Ou é um jogo que eu fui pesquisar, velho? É um jogo que tem um monte de desenvolvedor de videogame, né? Que trabalha com isso. Que fica inventando mod. Mod de não sei o quê, não sei o quê. Configuração de não sei o quê. Achei interessantíssimo, cara. Eu gosto de mod, cara. Sabe um jogo que eu usava muito mod? Era aquele Track Mania. É Track Mania o nome dele, cara? Acho que é Track Mania, não é? Pô, eu gostava de usar mod naquele jogo, mano. Dia inteiro, hein? Baixando mod. Eu vou querer jogar esse Need, cara. Nossa, Track Mania eu jogava, velho. PC é da hora que tem mod pra caramba, né? Need for Speed aí, ó. Ah, vocês piram que o cara fez um mod de um Aston Martin, o Vantage, 2019. Gente, vocês não acreditam, né? O cara tá lá apresentando mod. Aí eu olho, reparo bem esse Aston Martin aqui tá meio familiar. O Aston Martin que o cara fez o mod tava com o Aerofólio do Forza e o Para-choque do Forza. Se inspira? Aquele Para-choque do Forza, aquele negocinho que fica aqui na frente. E o Aerofólio do Mejeito. Ou seja... Aí eu já... Sabe o quê? O cara é fera, né? Ele pegou o arquivo do Forza, pegou o arquivo do carro e adaptou o arquivo do carro no Need for Speed, cara. O cara é fera, né, mano? Pô, ele pode colocar todos os carros do Forza no Need for Speed mostro antes. Caraca. Uma ideia que eu tive também. Eu não sei se... Eu acho que não daria certo, porque o cara teria que inventar tudo de novo, né? O cara pegar a textura do... Qual é o outro Need for Speed que tem... Ah, mas o... Eu acho que o Need for Speed... É... Qual é o outro Need for Speed que tem um gráfico? Tem um gráfico na mesma pista do Monster Wanted. É o Carbon, né? É o Carbon. Concluído, gente. Fala, Tiagão, beleza? Olha, ganhamos esse carro aqui. Muito importante esse carro pra fazer esses eventos sazonais, tá, gente? Galera, vamos fazer esse aqui. Ah, vai dar uma 488 pista, cara. Que legal. Vamos entrar nesse evento aqui. Olha só, são três corridas, né? Uma, duas, três. Tem que fazer as três. Aí, a terceira. Olha só, eu tenho muitas opções de carros aqui pra galera fazer esse evento. Vamos fazer com o carro mais apelão da S1 aqui, na minha opinião. 458 Itália. O vídeo tá no canal de tonagem desse carro. Ai, ai, gente. Essa galera... Obrigado! Go... Como é que é o nome dele? Go... Goski. Goski. Obrigado. Deve ser gringo. Ah, não é não. Pack da... Oh, velho. Tirou onda. Obrigado. O menino quer que eu sorteie um pack de nudes? Pelo amor de Deus, gente. Meu Deus, se tiver um parente dos seis assistindo a live. Meu filho, o que você escreveu aí? Você tá pedindo o menino um... Um pack? Não. Esse nome é diferente, hein, cara? Rapaz, é muito divertido. Nós sorteamos um sub aí. O nosso patrocinador. Meu boss. Bacana, cara. Bacana. Bacana. Zeus. Ah, cara. Muito top, cara. Gostei disso. Bacana que o programa lá, né? Funciona certinho pra fazer sorteio. Que legal. Eu vou ver se eu compro, sei lá, um... Um gift card, né? E faço um sorteio aí e tal. Seria legal, né? Ah. Boa, boa, gente. Vamos lá. Concluímos aqui. O que a gente ganhou desse evento maravilhoso? Opa, que é isso? Christian, obrigado. Deixa eu ver aqui, gente, que tem mais... Ah, vamos fazer aqui esse evento pra ganhar um Runigan nova. Ah, é corrida de rua. Vamos lá. Classe C, meu Deus. Vai eu também junto com o mosquito. Vai matar todo mundo aqui, ui. Mano, eu tenho esse SVT Cobra. Vamos com esse carro aqui, ó. Bora. Jason. O menino tá vendendo... Tá vendendo o celular na live. Que live top, véi. Tô vendendo um J1. Mas o J1 não é antigo. Não porque o meu é J5. Tem um rapaz que ele quer vender pra mim aí. Ó, o menino falou... Muka, dá seu preço no Xbox One X. Eu quero vender pra você. Eu sou seu fã. Aí eu falei, cara, olha, eu não quero... Eu tô com medo de comprar e não rodar o novo Forza. Eu não quero desvalorizar o seu produto porque ele não é muito interessante pra mim. E eu já achei uns preços aí que eu acho difícil a pessoa cumprir, né? Aí ele falou, não... Qual preço você achou? Acho que eu ia falar o preço e ele já gritava o truque e falava o preço dele. Eu não sei. Eu falei 1.800 eu achei aí, mas eu não tenho condições de pagar 1.800 não, cara. Aí ele não comentou nada. Ele falou, beleza, vê aí direitinho e você me fala. Será que ele queria mais de 1.800? Mano, não tem condições. Não tem condições a pessoa pagar 1.800 reais no One X hoje com o Série S no mercado. Eu falei bem antes pra galera, gente, vende logo esse Xbox do 6z antes que anuncie o preço do Série S. Porque depois não vai dar pra vender, não. O pessoal tá pedindo 2.000 e meio. 3.000? Não, o mais barato que eu tô achando usado no mercado livre é 2.500. Os caras estão pedindo no Xbox One X. Totalmente fora do planeta Terra. Do Brasil, né? No mínimo. Fora do Brasil. Aí do lado, o cara vende o Xbox One X por 2.700. Aí do lado, o mesmo anúncio. Xbox Série S. 2.750. Pô, velho. E aí? Como é que faz? Concluímos o evento. 3 estrelas. 3 estrelas e um carro inútil. Beleza, gente. 43%. Eu acho que quando eu fazer esses dois eventos aqui, a gente vai ter um boom agora. Vou começar por esse rival aqui mensal. Vou entrar aqui. Você gosta de mim? Aí, gente. Alguém gosta de mim. Eu tô emocionado, cara. Alguém falou que gosta de mim. Porra. Tamo junto, irmão. Aqui não pode bater, né, cara? Tem que tomar cuidado porque não pode bater em nada. Senão vai sujar a volta. Não pode bater em nada assim na parede, né? E nem cair de cabeça pra baixo, eu acho. Cris, muito obrigado aí. Pela... Pelo carinho. Os caras da live já começam. Não! Tirou o fim. Não! Cuidado. Não pode bater. Os caras da live já começam, né, cara? É só dar a volta aqui sem sujar. Pronto. Resgatar o prêmio. Vamos fazer agora a ranqueada, gente. A ranqueada fica aqui, ó. Aventura classificada na aba de aventura online. Eu corro nessa aqui. Pois é, eu acho que quem comprar o Série X mês que vem, só vai pegar em janeiro. Eu acredito que é assim que funciona. Tem uma fila, né? Meu Deus. Quase que eu... Ó o... Eu acho que eu vou tomar um top-top. Tomei não. Bora. Nossa, velho. A embreagem eu fico bugado na S2. Quase que eu aperto o retroceder de novo. Fica com muita potência acumulada. Pessoal sai da ranqueada ou cai, né? Porque tinha... Tinha mais jogadores. Quando eu não erro, né? Não aperto o botão errado. Abre uma vantagem interessante. Espera aí que agora eu respondo. É, eu vou ver se é interessante a gente fazer 80%, hein? É, esse carro é muito OP, mano. Muito. Circuito, ele desbanca, né? Circuito, ele destrói. Olha o tempo. 44,9, cara. Contra 47,46. É... Se eu der 10 voltas com esse carro aqui, dá uma volta nos caras. Gente. Mano, que hora que eu vou sair desse nível 6? Que tá assim, desde quando lançou esse jogo. Completando 50% aqui, hein? O evento sazonal enrolado é esse. O pessoal tá dizendo que ele é apelona, hein? Milagre não ganhou a ATS, cara. Sempre tem um ATS, né? Milagre a gente não ganhou. Manos, eu vou falar pra você. Esse Clio aqui, eu não achei ele interessante. Esse 30% aqui, ele vai permanecer para o próximo evento sazonal. Então, eu vou deixar pra fazer a semana que vem, né? Pra liberar esse aqui. Já peguei o carro que eu gostaria. Agora, vamos esperar a semana que vem.